Oi gente, bem-vindos de volta, que é mais um vídeo no canal, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou limpar aí, gente, os ventiladores aqui de casa, que tá muito calor, né? E eles não tão ventando direito, tão muito sujo, então eu resolvi dar aquela boa limpeza neles. Então eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço pra deixar os ventiladores limpinhos. Eu vou dar uma boa limpeza nele aí, que ele tá muito sujo, quase não tá ventando, eu tô morrendo de calor de noite. Então eu vou mostrar pra vocês aí. Olha, gente, esse é o meu ventilador. Olha, olha a situação dele. Muito sujo, sabe? Atrás ele também tá bastante sujo. Olha. Olha. Parece que não tá nem ventando direito, gente, de tanta sujeira que ele está, ó. Então, gente, eu vou dar um jeito aqui no meu ventilador. Eu vou lavar, gente, vou botar ali no que tal, eu vou lavar com a mangueira, sabe? Com borracha, eu vou jogar água. E depois que eu lavo, eu gosto que ele fique no sol, pra poder secar bem. Então bora lá comigo, gente. Bora lavar o ventilador. Vem, 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 vem. Vem ver. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Se inscreva no canal 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 Então depois do almoço Eu vou limpar o outro ventilador Então vou ficando por aqui Vou fazer o almoço Vou receber visita daqui a pouco Meu cunhado está aqui do lado Então eu vou fazer o almoço aí pra esperar ele Tá bom? Beijo em todo mundo Fiquem com Deus Bora limpar aí o ventilador A gente tá muito calor Beijo Tchau gente